Galera, é isso mesmo, o gol não vai mais sair de linha, será que é isso mesmo? O gol saiu de linha, não saiu, vai vir um novo gol aí? Bom, você vai conferir isso e mais outras informações nesse de carona, então vem de carona comigo, Lucas Christian vai rodar a vinheta rapidinho e a gente vai pro vídeo. Galera, mais um de carona pra vocês e hoje o papo vai ser sobre gol, né? Muita gente gostou do papo sobre gol, que a gente falou da primeira vez que o gol ia sair de linha, a informação que a gente tinha, não da própria Volkswagen, mas do mercado, é que não haveria mais investimento na plataforma do gol e por conta disso, obviamente, ele sairia de linha. Mas a gente teve o próprio CEO da Volkswagen América Latina falando que vai sim haver um investimento, ele não disse de quanto, que vai haver um investimento na Volkswagen América Latina e que o peso não era, não dava pra se desconsiderar algo tão pesado, tão histórico quanto o gol. Era o que eu imaginava, realmente não deveria sair de linha por conta dos 40 anos de história, não é porque não é mais o carro mais vendido que você vai descontinuar esse carro. Mas a gente agora tem um novo problema, né? Porque assim, talvez eles tenham colocado o preço atual pra tentar compensar uma não mudança de preço no futuro, mas ele vai vir agora na plataforma A0, 0, né? A plataforma A0 é a MQB A0, né? Que é a plataforma que o Polo utiliza, ela já tá sendo adaptada na fábrica de Taubaté. E aí, nessa fábrica de Taubaté, vai ser produzido o Polo mais barato, que é o Polo Track, né? E aí a ideia, o Polo tá custando ali na faixa dos 65, 70 mil, né? O Polo Track, com tudo que tem. Essa plataforma A0, 0, é uma plataforma mais básica ainda do que a MQB A0, né? A MQB A0 é uma plataforma com bastante material requintado, né? Ou materiais caros, ligas caras, pra deixar o carro mais seguro. Talvez não seja o objetivo do Gol ser tão seguro assim, né? Eles consigam tirar alguns detalhes ali dessa plataforma, fazer uma plataforma um pouco mais enxuta, pra aí sim ter realmente um carro de entrada. E muito provável também que essa plataforma MQB A0, 0, dê origem a um novo SUV. Tinha algumas projeções antigamente de que em 2019 vai vir um novo SUV. Ah, 2020 vai chegar um novo SUV compacto pra abaixo do T-Cross e não sei o que. Bom, um monte de informação, né? A indústria, na verdade, a mídia jornalística brasileira automotiva depende dessas notícias assim. Ah, projeções e tudo. O que a gente tem realmente é que há sim um projeto do MQB A0, 0. Vai ter um investimento, tava dependendo de que houvesse investimento. A fábrica de Taubaté vai receber a adaptação, então, pra deixar de produzir. Fox já deixou de produzir o Up, pra deixar de produzir o Gol. E então passar a produzir o Polo Track. E aí, logo depois do início da produção do Polo Track, já deve ter o anúncio do novo Gol, né? Eles devem estar guardando isso a sete chaves pra realmente trazer uma novidade bem interessante pro mercado. E vai ser, sim, realmente muito interessante, né? Você ter uma sétima geração do... Sétima, oitava, nona, não sei. Uma nova geração do Gol com uma nova plataforma dentro da plataforma MQB. Acho que isso é fantástico, porque aí sim você tem uma plataforma que você consegue atingir todo o mercado que você tem objetivo, né? A MQB foi pensada nisso, né? A MQB A0, principalmente, pra atingir todo o mercado emergente, né? Dos países emergentes pelo mundo. E você tem excelentes produtos, né? O Polo é um exemplo disso. Apesar de que no Brasil o Polo não tem tanta qualidade no acabamento, mas tem muita qualidade na estrutural, né? A estrutura do carro é muito boa. Então, assim, realmente é algo que a gente fica feliz em saber. Vamos esperar aí se vai ser um Gol normal, como a gente sempre teve, ou se vai ser um Gol meio SUVizado, né? Vai ter ali um raio SUVizador no Gol. E a gente vai ter uma nova identidade visual do Gol, um pouco mais SUV, talvez ali com inspiração do que o Kilt tem trazido pro mercado, né? Apesar de o Kilt não ser uma excelente referência, mas é o que provavelmente deve acontecer. Versões um pouco mais altinhas, com linhas que lembram mais SUV, que lembram mais robustez, e talvez essa seja a proposta do novo Gol. Eu acredito que seja, né? Que eles vão, sim, ir nessa linha. Até porque você já tem, por exemplo, se olhar pra concorrência, pensando em HB20, Onix, você já tem um Polo bem colocado ali pra brigar com essa categoria. Agora, pensando realmente um SUV de entrada, o que a galera gosta mesmo, SUV e um carro econômico, ele vai poder usar um motor 3 cilindros turbo, né? O 1.0 turbo, vai poder também usar um motor 3 cilindros não turbo, o MPI, que é utilizado no Up. Então, assim, você tem excelentes projeções, principalmente pra consumo, pra estruturação. Então, acho que vai ser, sim, uma boa sacada da Volkswagen, colocar o Gol ali com uma plataforma um pouco mais SUV, uma identidade visual um pouco mais SUV, mantendo o nome Gol, mantendo a essência do nome Gol, né? Mantendo também a identidade visual do Gol, a evolução do design do Gol. Acho que se eles fizerem um trabalho dessa forma, com certeza vai, sim, ser um líder de vendas novamente. Eu tenho certeza que vai perpetuar mais alguns anos aí o nosso guerreiro de mais de 40 anos de mercado, que é o Gol. Faz parte da história do brasileiro, com certeza o brasileiro ia chiar bastante, né? Ia ficar ali um, dois, três anos ainda remoendo essa história do Gol, o Gol ter saído de linha. Então, até que muitas pessoas pesquisam, estão pesquisando, né, na internet, se realmente o Gol vai sair de linha, se as informações estão coerentes. E a informação que a gente tem agora é não. Não vai sair de linha. O Gol vai permanecer no mercado brasileiro. Vai vir uma nova plataforma, MQB A00, baseada no Polo, baseada também no Polo Track. O Polo Track vai ser, sim, a base pro novo Gol, né? Então, eles vão utilizar essa plataforma aqui. Na verdade, o design vai ficar antigo, porque em 2022 a gente já vai chegar aqui no Brasil, o novo Polo. Então, a gente vai ter um design antigo, o Polo Track vai permanecer com esse design pra ficar mais barato. E aí, a gente vai ter nessa base o novo Gol. Bom, vamos esperar a questão de motoração, de motorização, né? Se ele vai ter motores interessantes, se não vai ter. Se vai vir um 200 TSI, finalmente pro Gol, né? Talvez ali numa versão GTI, seria bem legal ter novamente um Gol 1.0 Turbo, né? A gente teve, há muitos anos atrás, um Gol 1.0 Turbo. Inclusive, foi o primeiro 1.0 Turbo do mercado brasileiro. Acho que o Gol teve sempre na vanguarda, vai ser interessante trazer isso e principalmente se puder trazer uma versão, por exemplo, 1.0 Turbo, né? Um pouquinho esportiva, né? Com uma roupagem esportiva na casa dos 80 mil. Seria algo bem interessante pro mercado brasileiro. Acho que o mercado, o público brasileiro vai se agradar bastante desse tipo de produto. Lembrando que 80 mil hoje, né? Mas talvez em 2022, 80 mil não seja mais 80 mil, seja 90 mil, e ninguém reclame porque realmente a gente teve algum aumento de inflação ou algo do tipo, né? Então, não dá muito pra gente precificar hoje quanto vai ser, mas a expectativa é que se mantenha no mesmo patamar ou no mesmo nível de crescimento dos preços que a gente tá tendo. Hoje, como vocês sabem, eu postei aqui um vídeo, postei um vídeo no YouTube falando sobre isso. O Gol já passou dos 80 mil, né? Então, a versão mais completa do Gol passa dos 80 mil, o que bate de frente com uma versão completa também do Polo. Então, é muito melhor você ir com o Polo, não compre um Gol. Acho que hoje não vale a pena. Se você pensa em comprar um Gol, vale a pena esperar. Acho que vale a pena esperar mesmo. Não compre um Gol hoje, espere chegar a nova geração. Os preços, a precificação do Gol tá muito, muito acima do que ele deveria ser, né? Então, acho que um preço justo ali pro Gol seria entre 65 mil e 70 mil, né? O mesmo a precificação do Fox seria essa a precificação do Gol hoje. Pagar mais do que isso você tá errando em produto porque por um pouco mais você compra um Polo que é muito melhor. Muito melhor mesmo, galera. Mesmo, mesmo. Beleza? Bom, dito isso a gente tem mais conteúdo que, como eu falei, tem mais informações pra vocês porque Chevrolet ela decidiu acabar com a Montana. Na verdade, a atual geração da Montana. se vocês observarem tá aí há muito tempo muito tempo o quem gerou esse design pra ela, né? Quando ela sofreu o primeiro facelift ou a primeira mudança a Montana saiu da Montana 1.8 pra ter só a Montana 1.4 quem deu o design pra ela foi o Agile e há muito tempo a gente já não tem mais o Agile no mercado o Agile já saiu de linha pela Chevrolet e a Montana continuou ali com aquele design com aquela frente do Agile aquele painel interno do Agile na verdade é um Agile com caçamba, né? E aí o que a gente tem? A gente tinha um produto que a Chevrolet já tava muito antiga muito antiga não tinha mais porque a Chevrolet ter esse produto frente a nova Estrada frente a nova Saveiro, né? Mesmo com os preços mais absurdos a Saveiro tem sim uma estrutura muito melhor muito mais nova e principalmente em questão de acabamento do que a Montana principalmente em questão de motor a Saveiro sempre teve um motor melhor dessa categoria não tinha quando a Montana tinha um motor 1.8 porque ele motor 1.8 era bem interessante mas bebia bastante em questão de eficiência a Volkswagen tá na frente a Estrada tem um pouquinho mais de conforto você sente que tem um detalhezinho a mais ali pra ter conforto mas o motor não rende tanto mas a estrutura aguenta um pouco mais de carga então assim fica uma boa briga entre Estrada e Saveiro e a Chevrolet decidiu então sair dessa briga pelo menos ao que parece as informações que a gente tem é que ela sai da briga dessas picapes de entrada e vai pras picapes médias ou as picapes cabine dupla ela vai ficar mais ou menos entre a Fiat Estrada quatro portas e cabine dupla e a Toro então ela vai ser uma anti-Toro da Chevrolet eu acho difícil porque os preços da S10 não são tão ruins e você colocar um produto ali muito próximo não seja tão interessante a Toro tem um motor muito legal um motor 1.3 turbo gerando muita potência muito torque e eu acho difícil a Chevrolet trazer um motor que realmente bate de frente o motor 1.5 turbo utilizado na Equinox não vai bater de frente com esse motor e vai deixar o produto muito caro então não faz o menor sentido trazer esse motor 1.5 turbo melhorar o motor 1.2 é o que está se falando de você melhorar o motor 1.2 que já é utilizado na Tracker mas aí ela fica numa categoria abaixo então é realmente entender ali que a Chevrolet vai fazer um produto para quem pensa em comprar uma Toro mas não tem tanto dinheiro assim e fala assim poxa por um pouco menos eu compro uma Montana uma nova Montana cabine dupla também então assim deve ser mais ou menos essa proposta utilizando o mesmo painel mesmo estrutura do Onix então a gente deve ter uma picape aí da Chevrolet nova no mercado talvez com o mesmo nome de Montana talvez com outro nome vamos aguardar aí para ver mas sim a Chevrolet vai trazer novidades no ramo de picapes aqui para o Brasil é um segmento que está crescendo a Volkswagen meio que desistiu da Taroque que seria uma picape maior baseado também no Polo e no T-Cross mas assim vamos aguardar também porque se o mercado melhorar o investimento vem se o mercado não melhorar com certeza não vai valer a pena o investimento eles investirem muito nesse mercado que talvez não traga retorno então vamos aguardar como é que vai ser a estratégia de mercado principalmente como é que vai ser a evolução do mercado para os próximos anos para talvez em 2023 2024 a gente ter uma picape da Volkswagen mas é certeza que em 2022 a gente vai ter sim uma picape mais pequena ou uma picape menor da Chevrolet para ficar ali abaixo da S10 e também para ficar como uma opção com a Tracker a Tracker já está beirando os R$120.000 então deve ficar na faixa de R$120.000 a R$140.000 que é um preço bem interessante é mais barato do que a Toro então realmente acho que vai ser uma briga bem interessante nesse mercado principalmente se ela não trouxer muito tamanho se ela não for tão grande quanto a Toro tiver uma capacidade de carga ali na casa dos R$700.000 de carga acho que vai ser excelente com uma capacidade máxima acho que já está muito bom então vamos aguardar para mais informações com certeza você vai ter todas essas informações onde galera? no Quarta News eu vou trazer para vocês sempre antes para vocês de tudo isso no Quarta News é uma live que eu faço todas as quarta-feiras então se você é inscrito no nosso canal no YouTube ativa as notificações que aí você vai receber o lembrente da nossa live se você nos ouve em uma das plataformas de podcast corre lá no YouTube e coloca Grifos Motorsports que quarta-feira toda quarta-feira às 8 horas da noite tem live no nosso canal eu trago todas as informações do Ramo Automativo e sempre no De Carona eu trago aqui um conteúdo muito bacana para a gente ir conversando sobre o universo automotivo sobre algumas tendências sobre o que a gente traz e claro quando tudo permitir quando as coisas melhorarem aqui com relação a essa pandemia que a gente está vivendo mais convidados a gente realmente vai ter alguém aqui de carona do meu lado beleza galera? muito obrigado pela audiência de vocês muito obrigado por estar aqui nos assistindo eu sei que você deixou o seu like também muito obrigado pelo like muito obrigado você que nos ouve em uma das plataformas de streaming de podcast eu vejo vocês galera de carona no próximo eu vejo vocês galera no próximo episódio valeu galera até mais tchau 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 tchau